Bom dia, galera! Meu nome é Rogério, tá no ar mais uma videoaula da parceria com a Escola de Ciências da Vida com o nosso querido professor Fernando Mafia. Fernandão, por favor, mora a vida! Então vamos lá! Hoje o objetivo, essas aulas complementares das aulas dele de perda de peso, é interessante porque a gente vai tirar também alguns mitos aqui que as pessoas têm sobre a queima e quebra das gorduras que são coisas totalmente distintas, certo? E a gente vai falar um pouquinho também sobre a relação da massa gorda com o peso corpóreo. Então veja bem, pensa comigo aqui. Quebra e queima, são iguais? Claro que não! Você falou sim? Não é! A quebra geralmente é um processo enzimático, tudo bem? Então aqui vão ter enzimas que vão fazer a quebra da gordura. O que é a quebra da gordura? Vocês viram na aula anterior que a gordura é isso aqui, ó. Ela é um teletubbzinho. Gente, pra quem não sabe o que é um teletubb, é isso, é da minha época, certo? Era entretenimento pra crianças retardadas, inclusive eu. Porque era um desenho ridículo. Fala aí, Fernandão. Opa! Fique Wink! Nossa! Que coisa tosca! Então era um negócio parecido com isso aqui, certo? O que eu chamo de quebra da gordura? Quebra é o seguinte. Essa estrutura que é um triglicéride que fica lá dentro do adipócito, não acha, meu filho, que o adipócito, que é essa coisa que tá na pele, sai andando por aí. O adipócito, ele fica preso na pele, porque ele tá unido por uma banda de tecido conjuntivo. Quem gruda ele aqui é colágeno. Então o adipócito não anda. E o triglicéride também tem uma dificuldade em andar. O que ele precisa? Pra sair do adipócito e cair na corrente sanguínea que vocês veem aqui nos vasos sanguíneos. Tá? Em volta da gordura. O que ele precisa? Ele precisa ser quebrado. Certo? Maravilha. Então ele precisa ser quebrado. Quando ele é quebrado, você separou os ácidos graxos, que eles vão pro músculo pra serem degradados e gerarem energia. E o glicerol que tá aqui vai pro fígado, é convertido em glicose e depois vai gerar energia. Então esse é o caminho da gordura que a gente tem aí. Então isso que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que a quebra. Você só quebrou a gordura, ou seja, num procedimento estético que você usa produtos lipolíticos. Se você faz lipólise, o nome lipólise significa quebra da gordura. A única coisa que você tá fazendo aqui é quebra do triglicéride. Veja bem. Depois desse procedimento estético, é interessante que a pessoa faça uma atividade física. Por quê? Para promover a queima, a oxidação da gordura. Então a gordura necessita ser oxidada para ser eliminada do corpo. Você só elimina a gordura via oxidação. Certo? Se não houver oxidação, é difícil você eliminar a gordura. Ou seja, se você fizer a lipólise e a quebra, você vai disponibilizar essa gordura pela corrente sanguínea. Aí ela anda, aí ela vai chegar nos músculos do ácido graxo e tá esperando para ser queimada em uma atividade física mais intensa. Se ele não for queimado, o que ele vai fazer? Ele volta para o lugar de origem. Ele vai voltar para o adipócito. Certo? Ele vai juntar de novo com o glicerol e vai formar novo triglicéride. Ele volta para o mesmo lugar. Ou seja, se você fizer só a quebra, isso não adianta nada. É necessário fazer a queima. Ou seja, quebra e queima são coisas diferentes. Para haver queima, vocês necessitam da presença do O2. E o marcador da queima de gordura é esse cara aqui. É o VO2, que é o consumo do oxigênio, é o volume de oxigênio que você queima nas suas atividades. Tudo bem? Então, atividades aeróbias... Agora falei certo. Atividades aeróbias facilitam a queima da gordura porque eles aumentam o VO2, aumentam o consumo de oxigênio. Logo, quando aumenta o consumo de oxigênio, você aumenta o metabolismo e facilita a oxidação das gorduras. Tudo bem? Então, isso é importantíssimo para você entender que a quebra e a queima da gordura são duas coisas completamente distintas. Quebra enzimática. Separação do triglicéride. Queima. Oxidação na presença do oxigênio. Você elimina a gordura via oxidativo. Beleza, galera? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre a gordura é que ela não é quebrada e já vai ser eliminada do corpo. Não. Precisa ser queimada com atividade física. Lembra disso. Não é só atividade física aeróbia que queima gordura. A aeróbia queima mais rápido porque você vai ter um aumento do VO2 e isso facilita a queima. Musculação, que é uma atividade aeróbia, ela faz o quê? Ela aumenta o seu metabolismo basal. Aumentando o metabolismo basal, você aumenta o seu gasto energético, ou seja, o seu consumo de oxigênio, mesmo em repouso. Tudo bem, então, tanto a musculação quanto as atividades aeróbias são importantes na queima da gordura. Por isso que quando você aumenta a sua massa magra, você diminui a sua massa gorda, certo? Que é o que a gente tem aqui, ó. Se eu tiver aumento da massa magra, eu vou ter diminuição da massa gorda. Mas eu posso ter um aumento de peso também, certo? Geralmente, quando você aumenta a massa magra, você aumenta a captação de água pelos músculos e você fica mais pesado. Então, não confunde isso. Não é porque você ganhou peso na musculação que você está ganhando gordura. O peso é ganho pelo aumento da massa magra também. Tudo bem? Então, se a gente for lembrar aqui, ó, gordura e aumento de peso são duas coisas distintas também. Porque você pode ter aumento de peso aumentando a massa magra também. Então, essas são coisas, são detalhes que vocês têm que entender. Tudo bem? Então, não é gordura. Gordura não é somente um elemento que vai causar o aumento de peso. Tudo bem? Se vocês entenderam isso, maravilha. Então, para você ter uma queima, para você ter uma redução de peso, você precisa ter o quê? Um balanço calórico negativo, igual a falta bancária. Você precisa ter um balanço calórico negativo. O que você vai fazer aqui? Você vai gastar mais do que você ganha. Então, eu sou da seguinte opinião. Vou abrir meu coração para vocês agora. Eu acho assim, ó. Quando chega uma pessoa com 30 anos lá. Ah, eu quero perder peso em dois meses. Meu, você juntou gordura durante 30 anos. Calma. Dá tempo para a gordura ser metabolizada. Sabe o que você faz? Se você ingere, os homens, geralmente, eles têm que ter a ingesta de 2 mil quilocalorias dia. E as mulheres, 2 mil em média. Então, essa é a razão que a gente tem em média. Então, isso vai depender muito do seu metabolismo. Então, se eu gasto mais, eu preciso comer mais. Enfim. Isso aqui é o basal. Vamos falar das mulheres aqui, ó. Tá? Que elas estão mais enquadradas nessa parte de perda de gordura. Pensa assim, ó. Como que eu faço para perder massa gorda, peso, essas coisas? Faz o seguinte, ó. Em vez de você ingerir 2 mil quilocalorias, faz assim, ó. Fala com uma nutricionista, lógico. E ingere 1.500. Certo? E estabelece uma meta a longo prazo. Olha o que vai acontecer. Em uma semana, quanto que você deixou de ganhar de calorias aqui, de peso, de gordura? Você deixou de ganhar aqui 3.500 quilocalorias. Certo? Então, 500 que você perdeu vezes 7 dias da semana. E aí você vai multiplicando isso. Faz essa conta aqui em um ano. Multiplique essa perda aqui, esses 3.500, por 50, que são 50 semanas que tem no ano. Então, se você fizer essa meta em um ano, você vai ver que você perde mais de, acho que, 100 mil quilocalorias. Tá? É muita quilocaloria que você perde. Tudo bem? Então, você vai deixar de ganhar peso. E o nome disso é balanço calórico negativo. Você vai gastar mais do que você ganha. E é lógico, não se esqueçam. Vocês têm que se alimentar dessa forma. Então, vocês têm que comer menos e praticar atividades físicas. Que elas vão gerar o aumento do VO2. Tudo bem, galera? Então, não é só ir lá e achar que produtos de beleza fazem milagre. Você precisa comer menos e fazer mais atividade física. Então, tira a bunda do sofá e vai fazer alguma coisa. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo, pela paciência e pela colaboração. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí pra ajudar a divulgar o vídeo, fortalecer o canal. Então, esse foi mais um vídeo da parceria aí entre a Anatomia Fácil e a Escola de Ciências da Vida com o professor Fernando Mafra. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência e pela colaboração. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.